E aí, pessoal, além dessas grandes regiões, o próprio Ministério de Inovação e Desenvolvimento Canadense, ele tem um grande mapa de regiões, ele indica num grande mapa quais áreas da atividade econômica e quantos empregos existem conectados àquela atividade econômica e onde eles ficam no Canadá. E aí, quando você pesquisa isso, e eu pesquisei isso hoje, você vê que algumas áreas definitivamente, elas são áreas coringa, né? Eu já falei sobre isso para vocês, por exemplo, quem vai para o Canadá e busca uma especialização na área de business, pode ser business management, pode ser um Master of Business Administration, pode ser um MBA, porque business está em tudo. Do que eu estou falando para vocês? De grandes regiões no Canadá que tem concentração de indústrias, empresas que vendem mercadorias e serviços. E essas empresas, além de terem um foco principal da produção, pode ser uma empresa que desenvolve tecnologia aplicada à área de saúde, pode ser uma empresa que desenvolve sistemas de controle de linhas de produção, pode ser uma empresa que desenvolve uma tecnologia nova de rastreamento de veículos, não sei, estou falando coisas aqui. Só que, além de você ter essas tradições localizadas, você tem também as grandes áreas espalhadas por todo o país. E, por exemplo, o business, serviços de negócio, eles chamam de business services, está em tudo que é lugar. E quando você vai para o Canadá e faz uma especialização em business, você tem um alto potencial de empregabilidade, porque, independentemente do setor de atuação da indústria ou da empresa que você for passar por uma entrevista de emprego, você pode conseguir um emprego. Para vocês terem uma ideia, o grande nicho aí, né, de serviços conectados a negócios, então a área administrativa em si, só na província de Ontário oferece 736 mil postos de trabalho. E, na província de Ontário, o salário dessas profissões conectadas a negócios, a administração, ele é 4% mais alto do que a média salarial desse segmento no restante do Canadá todo. Então, puxa, por que não começar o seu projeto de mudança para o Canadá conectado à área de business em Ontário? Outra oportunidade é em British Columbia. Nessa grande área, que eu chamo de área coringa, olha a quantidade de emprego que tem conectado a essa grande área. São 228 mil vagas. E aí